Estamos aqui agora no final da passeata, no bar. Olha pra cá, Luba. Luba tá cansada, tá morta no poste. Eu pensei que ia até rodar minha larvia light, fazer um glamour assim pela cidade. Deu pro gasto, na verdade. Importante que a mensagem foi passada. Mude-se, mulheres. Em outubro, não se esqueça de fazer o exame do toque, tá bom? C4TVweb, a nova plataforma digital, interligada com o seu, eu e o Gaterino. É um novo programa só nos caricatos. Ah, lembrando que sexta-feira, a partir das 22 horas, caricatasexyshow, tá bom? É um programa só para adultos. E não deixe de acessar a data. .c4TVweb.com Olá, boa noite. Já estamos aqui terminando, cansado, estourado. Mas valeu. E domingo vocês vão ver tudo. Beijo. E sexta-feira estreia o programa Sonhos de Caricata Sex Show. Já imaginou? Sex Show com o Ascaricata vai ser um debócito. Vamos falar de doenças, de pontos, de tudo o que você possa imaginar. Falou? Um beijo no coração de vocês. Não se esqueça de nos acessar na www.c4tvweb.tv A nova plataforma digital interligada assim com vocês